Imagine prisioneiros que passam as suas vidas inteiras amarrados em uma caverna. Foram amarrados de forma que não conseguem olhar para trás, apenas para a parede em sua frente. Em suas costas está uma fogueira e entre eles e a fogueira há um caminho. Imagine que diariamente uma variedade de objetos passam pelo caminho. E evidentemente as pessoas que conduzem suas vidas, suas formas, criam sombras curiosas na parede. Este é o único mundo que os prisioneiros jamais conheceram. Há sombras e os ecos de objetos que nunca viram. Agora, imagine que um dos prisioneiros é libertado. Depois de algum tempo, se adaptando à forte luz, o prisioneiro libertado irá começar a vivenciar o mundo pela primeira vez. E não se parece com nada do que ele poderia imaginar. Com sua nova percepção sobre o mundo, o homem evidentemente quer voltar e compartilhar suas incríveis descobertas com seus antigos amigos. Mas os prisioneiros não conseguem reconhecer o seu próprio amigo. Ele se parece como todas as coisas. Sua voz é um ego distorcido e seu corpo uma sombra grotesca. Eles não conseguem entender sua fantástica história sobre o mundo fora da caverna. Para eles, isto nunca existirá. Mas isto, evidentemente, não torna o mundo fora da caverna menos real. Não, 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 não Legenda Adriana Zanotto